Sou criança, Senhor, mas desejo seguir Os teus passos acendam de luz Teus conselhos de amor eu almejo ouvir Aos teus pés o amor, Deus, Jesus Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor E em mim faz brilhar sua luz Conduzindo o meu reino de amor Sou criança, Senhor, mas fiel quero ser A palavra que livra do mal Com amor e fervor eu desejo crescer Nas virtudes da vida eterna Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor E em mim faz brilhar sua luz Conduzindo o meu reino de amor Sou criança, Senhor, azeloso Tudo bem, tuas bênçãos estão sobre mim Caminhando em amor, em justiça também Eu serei coroado ao fim Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Meu amado e divino pastor E em mim faz brilhar sua luz Conduzindo o meu reino de amor Amado e divino pastor Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz Conduzindo-me ao reino de amor